Fala corredores, tudo bem? Estamos na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, mais precisamente na Go Health, que é uma academia que é o showroom da Tecnogin, para a gente testar uma esteira que não tem em qualquer lugar, uma esteira de altíssima performance, onde os grandes atletas utilizam, que é a Skill 1000. Uma esteira que é diferente de tudo que eu já vi, já vi alguns vídeos na internet e ó, vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar ação, vamos ali para dentro, ver como é que funciona esse equipamento. Então, está começando mais um programa com a metragem, bora lá! Tudo bem? A gente está aqui na academia Go Health, Então, hoje a gente teve como objetivo apresentar um equipamento fantástico, que a gente utiliza muito aqui, uma ferramenta que a gente usa direto nas aulas do Go Training, que é a aula de treinamento integrado aqui da academia Go Health. E hoje foi um dia bacana que as pessoas puderam vir e experimentar o equipamento. Falando um pouquinho sobre o Skill 1000, é uma esteira que na verdade não tem motor, é uma esteira mecânica, então ela trabalha de acordo com a energia gerada pelo atleta ou pelo aluno. Então, você pode fazer um movimento, pode experimentar um movimento de velocidade, um tiro de velocidade, a qualquer velocidade, então pode ser um velocista. E no momento seguinte, como demonstraram, né, você pode fazer um trabalho de força. E aí de frente, de costas, de lado, ela tem um freio interessante que determina essa variação de estímulos. Então, é uma ferramenta fantástica que a gente utiliza. Quem quiser conhecer, é só participar das aulas. Enfim, a chance de atingir o objetivo, o gasto calórico alto, alta performance, é muito grande. Enfim, a chance de atingir o objetivo, o gasto calórico alto, alta performance, é muito grande. Enfim, a chance de atingir o objetivo, o gasto calórico alto, alta performance, é muito grande. Enfim, a chance de atingir o objetivo, o gasto calórico alto, alta performance, é muito grande. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri hoje, então assim, deu pra cansar um pouquinho, mas eu acho que é uma história muito legal, porque cada um consegue editar o ritmo do treino, então ficou difícil pra todo mundo, mas foi bom. É, então galera, no treino de hoje a gente começou com o aquecimento, eles fizeram três rounds desses quatro movimentos, depois a gente foi pro nosso treino, que foi como se fosse um hit, né, os exercícios intervalados, aqui no primeiro foram dois rounds, é, do Skill Mill Back Panel Resistence de costas, flexionava a perna, estendia, fortalecendo o quadríceps e a cadeia posterior, depois com descanso de trinta segundos e mais um descanso entre esses dois intervalados e esses dois aqui que foi na velocidade e o Globet Squatch, o agachamento com kettlebell que a gente fez também, é, com mais dois minutos de descanso e o Skill Mill segurando, é, simulando a escalada na força e pra fechar o máximo de, é, o máximo de burps e aí dois rounds de cada desses intervalados por descansos de dois minutos. E aí pessoal, essa aqui é a Skill Mill, uma esteira diferenciada, que é pra alta intensidade, pra treino de alto rendimento, treino de tiro e aí, por exemplo, fazer um crossfit como a gente fez aqui e um treino de, digamos assim, pra arregaçar. É uma esteira que não tem motor e ela é assim ó, abaulada. Então você pode fazer além da corrida, não é pra fazer caminhada, né? Mas um equipamento desse pra caminhada é complicado. Mas é um equipamento pra você arregaçar. E ela não tem só o treino de corrida, a velocidade, a alta intensidade, você tem a simulação de subida de morro, subida mesmo, você tem a simulação de força, você tem a simulação, ao contrário, correr de costas na esteira, que você não consegue ver nas esteiras por aí. Então assim, uma gama de possibilidades que tem pra fazer treino. Por exemplo, nós estamos aqui na manivela, na parte mais leve, fazer um treino de velocidade, saca só. Acabei de chegar a 21 por hora. E agora, pra você ter ideia, mexendo na alavanca aqui e fazer um treino de força. Abraçou, ela fica muito pesada. Ó, e vai. Ó. Muito, muito pesada, muito pesada. E tem um outro tipo de treino. Você já imaginou você correr de costas numa esteira sem cair? Aqui dá. De postas na esteira, a mesma esteira. Sacou? Essa é a skill build da Tecnogin, mas esteira diferente do que a gente já viu. Fora. E aí, pessoal, vocês viram aí? Fizemos um treino de alta performance, alta intensidade. Claro que foi um aperitivozinho. Nem de longe é um treino de verdade, que seria aí de 30, 40 minutos, 50 minutos, com o box que tem aqui. De crossfit, usando a skill build, que é a esteira, a sensação. Diferente de tudo que a gente já viu. Mas já deu pra soar. Hoje é um sábado. Eu já fiz o meu treino de manhã. Quem acompanha no Instagram viu. Fui até a vista chinesa e voltei. Um treino de 21K. E aí vir aqui a tarde e fazer um treino de alta intensidade desse não foi fácil. Mas deu pra ter uma noção. A esteira é fantástica. Ela tem uma possibilidade imensa de exercícios. Não é simplesmente subir na esteira, caminhar ou correr. Você pode correr, pode fazer exercícios exercícios de forças, exercícios de subidas, exercícios de costas, lateral. Não tem motor. É diferente de todo tipo de esteira. É sensacional, realmente. Quem quiser conhecer, vai no site da Tecnoginho, tecnoginho.com.br, conhece a esteira. Tem vários vídeos. Quem quiser conhecer aqui no Rio o produto, vem aqui na Go Health, aqui na Tijuca. E verifica também em alguns lugares do Brasil onde tem essa esteira. Poder conhecer vale a pena. E é um treino diferente. Eu cheguei. Eu nunca tinha feito na minha vida a velocidade que eu fiz hoje, que foi 21.5 km por hora. Eu já tinha feito uma esteira comum 18KM, que era o máximo. Cheguei aqui a 21, você consegue até mais. Então é realmente sensacional. Beleza? Então, muito bacana o produto. Quem quiser, tiver a oportunidade. Venha conhecer. Vale a pena. Um treino diferenciado. Show demais. Valeu pelo convite, galera da Tecnoginho. Pode chamar sempre que a gente vem. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com um amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer fazer um treino diferenciado. Tá querendo sair da mesmice, da esteira. Uma esteira diferente dessa. Você se sente até um atleta de elite. Olha que bacana. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa uma quilometragem pra ficar bem fácil. Programa uma quilometragem com o carro. Usa a nossa hashtag, a famosa no Instagram. Programa uma quilometragem com o junto pra gente colocar a sua foto no nosso mural de fotos. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem, você é notificado, assistir sempre à primeira mão. E daquela moral, se inscreve no nosso canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu Tecnoginho. Um abraço.